O brilho de amor chegou na enteira E a lua que traz amor é a lua cheira Um grito de dor que vem Do peito de quem amou alguém O rei que me traz saudade de quem me beijou E agora tá tão distante em outra ilha O amor me chamou de flor E disse que eu era alguém pra vida inteira Como se eu fosse flor, você me cheira Como se eu fosse flor, você me rega E nesse reggae eu vou a noite inteira Porque morrer de amor é brincadeira Como se eu fosse flor, você me cheira Como se eu fosse flor, você me rega E nesse reggae eu vou a noite inteira Porque morrer de amor é brincadeira Porque morrer de amor é brincadeira Porque morrer de amor é brilho de amor é meu E nesse reggae eu vou a noite inteira Obrigado.